Olha o que esse cara fez em pleno campeonato europeu. Esse tipo de jogada talvez já tenha acontecido em uma de suas partidas. Mas se isso não for o caso, se prepara pra ficar de queixo caído. A segunda ativação do E da Akali possui alcance global, e isso pode ser utilizado para perseguir inimigos de forma bem peculiar. Olha só o que o Wander fez contra a Fnatic em 2019. Olha o que o Wander vem! Oh meu Deus! Ele está no topo, o topo, o que o Shuriken perdeu!